Essa é a Igreja do Calvário, que fica aqui na Rua Cardiorco Verde, em frente à Praça Benedito Calisto. Um dos muros da igreja aqui, ó, foi pintado pelo cobro, um grafiteiro bem famoso. Mais de perto, é um mural grande. A igreja já está decorada com bodeirinhas. O interessante dessa igreja é que uma parte dela, o altar mór, foi construída pelo Benedito Calisto, que é a figura que dá nome à praça, onde fica a igreja. A igreja já está montada com barraquinhas aqui, que vai ter quermesse. Essa igreja tem muito aparelho aqui que quermesse, então é legal vir na festa junina aqui, é bem conhecido. Eles até soltam fogos de artifício. Então é bacana porque ela está bem em frente da Praça Benedito Calisto, que tem a feirinha famosa aos sábados, então é uma atração em conjunto legal vir aqui.